Ó galera, vou fazer um grupinho aí ó, minha carabina tá com 210 bar Vou atirar com o chumbo gamomet aí, 4 tiros, 5, 10 e 15 metros, vamos ver o que vai acontecer aí Na hora que você estiver pronto, você me avisa Eu vou dar 4 tiros Então, vamos lá Então, vamos lá Vamos lá Ó galera, então eu fiz Acabei de fazer o grupo aqui Eu ia continuar o vídeo, mas daí o piá parou Aí pra vocês verem ó, aqui com 5 metros É uma moeda de 25 centavos Aí pra vocês verem ó, aí pra vocês verem Ali é 10 e aqui é o 15 Aqui é o 15 aí ó, ó Moedinha de 25 centavos Na mira aberta, ó, na mira aberta Entendeu? E aquela tabuinha já tem mais tiro, daí o chumbo pega e rasga o papel, não fica certinho Ó, 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 esse é o de 5 metros, ó E esse é o de 10 metros, né? Ó, ó, ó E esse daqui é o de 15 metros, ó E esse daqui é o de 15 metros, ó E esse daqui é o de 15 metros, ó